Música Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Eu sou a Gília Norbiato E no vídeo de hoje galera, nós vamos mostrar o fusca do nosso amigo Raí Tá ele e a irmã dele aqui, a Raíssa Aí, beleza Raí? Vamos? Vamos, beleza Raí? Então galera, o fusca deles é um fusca diferenciado É um fusca preto fosco E eu vou mostrar pra vocês, hein? Acompanha o vídeo aí Então galera, olha aí o fusca do Raí É um fusca top, hein? Preto fosco, aí ó Fuscão, como eu falei, diferenciado, hein? Uma cor muito bonita Fuscão tá top, hein? Então, e daí Raí? O que ele tem diferenciado, hein? Mostra ele pra gente aí Ele tem o interior todo vermelho Ó, ó que top Firmar lá Gustavo, ó Esse tá chique, hein? E esse câmbio dele? É um câmbio de engate rápido Ele tem o espaço de marcha um pouquinho Bem mais, menor que o outro Ah, entendi É mais rápido ele pra trocar a marcha Mais curto ali o espaço, né? Ó, que top Desse eu nunca tinha visto, hein? Depois nós vamos dar um rolê nesse fusca, hein galera? Então galera E esse fusca aqui, ó Tá com essas rodas Aro 14 aí também Ó, muito top, muito bonito Mas, antes da gente mostrar os detalhes do fusca aí Pra vocês terem uma visão geral aí do fusca Solta o videoclipe aí, editor Vai lá! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto